Agora você vai ver imagens absurdas de um roubo que aconteceu ali em Samambaia. As primeiras filmagens mostram três criminosos, ao menos três criminosos, roubando um carro em frente a uma residência. Esse mesmo veículo, que é um prisma de cor chumbo, foi utilizado para cometer um segundo roubo ontem, no domingo, em uma outra casa. As imagens mostram primeiro crianças brincando, soltando pipas na rua, quando esse trio chega e estaciona o carro em frente a essa casa. As crianças parecem até perceber que há algo de errado e saem correndo. Um deles desce de dentro do carro, que aparece sem camisa e de bermudas, e aponta a arma para dentro da casa. Nesse momento, um segundo bandido entra na residência e rouba a bicicleta. O portão da residência também estava aberto, o que pode ter facilitado, facilitou a ação desses criminosos. Até o momento, Brunoso, ninguém foi preso. Essas imagens são nítidas e podem ajudar a população a localizar esses criminosos. Então, toda denúncia é válida. Quem vê alguém parecido com essas características, olha só. Essas imagens, as crianças já aparecem correndo e um deles desce ali, o sem camisa, aponta a arma para dentro da casa. Esse segundo, de blusa preta, é o momento que ele entra na residência e pega a bicicleta. Até o momento, ninguém foi preso e por isso a população pode ajudar. As imagens são nítidas e quem identificar pode ligar para o número 197 da Polícia Civil ou para o 190 da Polícia Militar para ajudar no trabalho da polícia e localizar esses três criminosos o mais rápido possível.